Olá, às margens do rio Víçoa, eu sou Fabiola e esse é o Minuto JMJ. Essa semana você pode ver atrás de mim o rio Víçoa, o mais longo rio da Polônia. Ele nasce nas montanhas do sul, perto de Cracóvia, e se estende por mais de mil quilômetros até o extremo norte do país. Não é bonito? No dia de todos os santos e de finados, nós lembramos os nossos entes queridos que estão junto de Deus e rezamos pelas suas almas. Em Cracóvia, uma tradição muito bonita é levarem flores, acenderem luzes e rezarem nos cemitérios da cidade. No maior cemitério de Cracóvia estão os túmulos dos pais e do irmão de João Paulo II, onde as pessoas também prestam homenagens a eles e é um local também de oração. A tradicional feira vocacional ganhou uma nova abordagem para a JMJ 2016, chamada agora de Centro das Vocações. Ela vai apresentar vocações além da vida religiosa e consagrada. Além das exposições das congregações religiosas e comunidades católicas, o centro irá focar em quatro áreas vocacionais distintas. E você pode acompanhar toda a preparação da JMJ nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat e Twitter. Confere a hashtag Cracóvia 2016 e siga hoje mesmo as nossas redes sociais. E esse foi o Minuto JMJ. Deixe a sua opinião nos comentários deste vídeo. E continue rezando por nós. Até a próxima semana.